Está no ar mais um Agenda Cultural com os destaques do final de semana pra você. Estreia nos cinemas de Joinville e SimCity 2, A Dama Fatal. O filme é dirigido por Robert Rodrigues e Frank Miller, e tem estrelas no elenco como Bruce Willis e Jessica Alba. E o que eu tenho que fazer... Ela me own. Ela era uma Angel. Quando ela deseja, nós morremos. Uma das dias, ela vai pegar o trigo. É um bom jogo. U.P. Basketboard! Basketboard! Os horários das sessões você confere no Jornal Correio do Povo desta quinta-feira. E quem ainda não foi conferir o novo bar da cidade, pode aproveitar pra fazer isso nesta quinta-feira. O General Leo de Bar recebe a banda Sui Generis Classic Rock, de Balneário Camboriú. O bar abre a partir das 5 horas da tarde e o som começa a rolar a partir das 9 horas da noite. Mulheres não pagam e homens pagam apenas 15 reais. Quem quiser aproveitar pra descansar e encontrar os amigos após um dia de trabalho, é uma ótima opção. E o Instituto Federal de Santa Catarina exibirá filmes de forma diferenciada nesta quinta-feira. O interior de uma Kombi servirá como tela pra exibição de produções locais a partir das 19 horas. A entrada é gratuita. E no mesmo dia, na SCAR, acontece mais uma edição do projeto Palco Livre. Desta vez, com a apresentação da peça O Diário, Contos de Chico Xavier. A obra é inspirada em contos do médio Francisco Xavier. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados na Secretaria do Centro Cultural. E nesta sexta-feira, a Lico recebe a banda Os Chefs, uma antiga conhecida do rock catarinense. O bar abre a partir das 10 horas da noite e os ingressos femininos custam 15 reais e os masculinos 20. E a banda Setor 5 de Barra Velha se apresenta no Sacramento Um Corpo nesta sexta-feira. Eles foram a única banda catarinense a se classificar no programa Breakout Brasil 2014 do canal Sony. Os ingressos custam apenas 10 reais e o bar abre a partir das 8 horas da noite. E quando fechar os olhos eu vou estar lá pra te falar de amor Só te abraçar, te dizer algo que te faça sorrir Beijar tua boca enquanto o sol se põe Quando fechar os olhos eu vou estar lá pra te falar de amor Só te abraçar, te dizer algo que te faça sorrir Beijar tua boca enquanto o sol se põe Atrás de nós E neste sábado o Blackbird receberá os irmãos Oski. Em formato acústico eles relembrarão clássicos do Madeixas, uma banda formada pelos irmãos e amigos. Os ingressos custam apenas 15 reais e o bar abre a partir das 9 horas da noite. E neste domingo Jaraguá do Sul comemora os 25 anos do Teatro Lambi-Lambi com artistas aqui da cidade. A Praça Ângelo Piazera será palco para apresentações da Companhia Lamparina, Companhia Alma Livre e diversos outros atores da cidade. Tudo isso a partir das 4 horas da tarde e gratuito. Espero que aproveitem as dicas e curtam o final de semana. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho